No Arena 180 desta semana vamos conhecer um pouco sobre o outro lado da nossa repórter Jeiva Souza. E eu tive a oportunidade e a felicidade também de marcar na final e conseguir a vitória para a Kixarambim. E também vamos falar sobre a reta final do Campeonato Cearense e claro, tudo sobre o Clássico Rei. E também vamos falar sobre a Copa Sul-Americana 2021 e também sobre a estreia do Brasileirão Feminis Série A2. Tudo isso e muito mais no Arena 180 nesta quinta a partir das 18h aqui na sua Sertão TV.